Então, ao falar da oração de Jesus, nós queremos analisar alguns exemplos extraídos da vida de oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que nós não queremos nos estender e analisar todas as orações registradas nas Escrituras, mas pelo menos algumas delas que nós selecionamos como exemplo para trazer nesse estudo sobre a oração de Jesus. Primeiramente, nós precisamos definir o que é oração. Oração é basicamente o ato de falar com Deus. Quem ora, invoca o nome do Senhor, ou seja, pede a sua ajuda, pede o seu favor, pede o perdão dos seus pecados, pede saúde para si, pede salvação para sua família, pede a cura dos seus amigos e entre queridos e familiares. Isso é oração, é clamar, é pedir, é suplicar. É um ato de se humilhar aos pés do Senhor, nosso Deus, aquele que é Criador do Universo, e invocando o seu nome, ou seja, clamando com súplica, com oração, pedindo encarecidamente por ele, o seu favor ou sua graça, para nós que somos miseráveis pecadores, que dependemos do Senhor. Então, a oração é um ato de dependência, é um ato onde nós confessamos que somos dependentes. que, ó Deus, chegou no meu limite e agora eu preciso da tua ajuda. Vem, Senhor, em meu socorro. Isto é oração. O primeiro registro de uma oração com esse termo de invocação está na Bíblia, registrado no livro do Gênesis, no capítulo 26, 7, o terceiro filho de Adão e Eva. Ele invoca o nome do Senhor e, a partir de 7, o nome do Senhor é invocado até Jesus Cristo. Quando, passando pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo de número 32, ele diz O que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que ora, aquele que pede, aquele que clama pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Pelo nome do Senhor alcançará a salvação. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 até o 13, nos diz que Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se nesta hora você precisar de pedir ao Senhor, a sua oração será atendida. Se você clamar ao nome do Senhor, você obterá dele a salvação, o perdão dos seus pecados. O seu nome será escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Orar é submeter-nos à vontade de Deus, ao seu Senhorio e pedindo a sua ajuda, o seu favor para nós, a humanidade que é carente de Deus.